Item de número 6, processo número 48500-00-2109-2008-32 Pedido de reconsideração interposto pela Chema Empreendimentos e Participações Limitadas em face do despacho 2662 de 2013 que decidiu declarar o prazo decadencial de 10 anos para a constituição de créditos correspondentes à compensação financeira pela utilização de recursos hídricos, contados a partir do 51º dia posterior ao mês em que se verifica a geração de energia elétrica Relatou o diretor André Peptoni Em março de 2008, a SCG detectou a existência de quatro usinas hidrelétricas que eram Dourado, Tra, Agrotrafo, Alto, Fêmeas e Baruito situadas respectivamente no estado de São Paulo, Tocantins, Bahia e Mato Grosso exploradas sobre o regime de serviço público, com potência instalada superior a 10 e igual a inferior a 30 que não vinham recolhendo o CEFU, que é a Compensação Financeira pela Utilização de Recursos Hídricos embora não se enquadrassem em qualquer das hipóteses de exerção Em 14 de julho de 2011, a NEL editou a Resolução Homologatória 1156 por meio da qual foram homologados os percentuais das áreas dos municípios inundados pelos reservatórios das usinas e os coeficientes de repasse, por regularização a montante das correspondências bacias para rateio dos recursos da compensação financeira E naquela oportunidade, reconheceu-se a necessidade de identificação, ratificação do prazo prescricional aplicado a CEFU para a cobrança retroativa dos respectivos concessionários de serviço público de geração Em estado a se manifestar, a Procuradoria da NEL, pelos pareceres 427 e 560 de 2011 opinou pela necessidade de observância ao disposto no artigo 47 da Lei 9.636 de 1998 para verificação da superveniência de prazos decadenciais e prescricionais de constituição de cobrança da CEFU E segundo esse dispositivo, o prazo para a constituição dos créditos seria de 10 anos e o de cobrança de 5 anos uma vez que estivessem definitivamente constituídos O marco inicial da contagem do prazo decadencial, por sua vez, seria a data em que se verificou a geração de energia Fato gerador da execução Em 23 de julho de 2013, a diretoria colegiada acompanhou o voto do diretor Julião e editou o despacho 2662, declarando que o prazo decadencial para a constituição de crédito correspondente a CEFU é de 10 anos, contados a partir do 51º dia posterior ao mês em que se verifica a geração de energia elétrica Em 21 de agosto de 2013, a Chimei Empreendimentos e Participações, titulada OHA Dourados e depois pedido de reconsideração contra o despacho, que declarou por 6 de 10 anos o prazo decadencial Sustentou a Chimei que a exigibilidade da CEFU somente era cabível com relação aos débitos posteriores a 30 de março de 2004 data da publicação da Lei 10.852, que estabeleceu o prazo E além disso, requereu a empresa o seguinte Fosse declarado que o período de cobrança retroativo da CEFU, considerada devida pela Chimei ficasse limitado a débitos cujo alto lançamento deveriam ser ocorridos após 30 de março de 2004 afastando as exigências da CEFU relativa à energia gerada anteriormente, pertinente a fevereiro de 2004 Considerar-se o dia posterior àquele estabelecido para envio das informações a anel dos valores a serem recolhidos ou seja, o vigésimo primeiro dia subsequente ao mês da geração em qualquer hipótese como marco inicial para a contagem e fosse autorizado seu parcelamento em 12 parcelas mensais iguais E pelo parecer 147, de 23 de abril de 2014, a Procuradoria examinou os argumentos recorrentes e caminhou suas conclusões para apreciação da diretoria Procuradoria reitera as conclusões do parecer 147, de 2014 Opinando no sentido de que o prazo para lançamento da CEFU tem início a partir do vigésimo dia do mês subsequente ao da geração de energia elétrica Não tendo ocorrido, no caso concreto, a decadência para a constituição dos créditos Quanto ao pedido de parcelamento, a Procuradoria entende que a sua concessão encontra-se por hora inviabilizada Seja porque os créditos sequer foram objeto de lançamento e, portanto, não se encontram definitivamente constituídos Seja porque não existe regulamentação específica que autorize o parcelamento dos créditos de CEFU Esta relatoria conhece do pedido de reconsideração esse que atendiza os critérios de admissibilidade E verifica-se a partir dos fatos que ficou assentado nos autos e reconhecido pela diretoria da ANEL Conforme a orientação da Procuradoria, que para observância ao prazo de decadência de constituição dos créditos de compensação financeira de recursos hídricos, aplica-se o disposto no artigo 47 da 9636 E a Chimei sustentou que, prevalecendo o entendimento de que o prazo decadencial para lançamento da CEFU era de 10 anos, conforme disposto no artigo 47, com redação dada pela lei 10.852 O lançamento somente seria cabível para déficits posteriores a 30 de março de 2004 data da entrada em vigor da lei 10.852 A questão refere-se à sucessão de leis no tempo o que, de fato, não for objeto de apreciação pela diretoria da ANEL quando prolatou o despacho 2662 E não prospera a pretensão da Chimei Conforme assinalado no parecer 505 de 13 e 147 de 14 parceiros da Procuradoria Geral da ANEL são devidas não apenas às competências posteriores a 30 de março de 2014 mas aquelas devidas a partir de outubro de 2001 conforme informado pela SCG uma vez que ainda são passíveis de lançamento da CEFU em decorrência da prática de atos interruptivos do curso da decadência E ressalta-se nesse sentido que a homologação dos percentuais das áreas inundadas pelos reservatórios da OHA Dourados causou a interrupção do prazo decadencial em curso desde 2001 meses antes da consumação do prazo extintivo E quanto ao início do decurso do prazo para lançamento da CEFU a Procuradoria observou que, de acordo com o voto houve uma confusão entre a data de início da contagem do prazo para lançamento e a data de início da contagem do prazo prescricional para exercício da pretensão de cobrança o que merecia a retificação oportuna da diretoria da ANEL quando do julgamento dos pedidos de reconsideração porque tanto a questão jurídica submetida à consulta pela SCG quanto o recurso do agente diz respeito à contagem do prazo decadencial para a constituição de crédito da CEFU e não propriamente aos prazos prescricionais de cobrança E, de fato, o voto condutor assinalou que o prazo decadencial para a constituição dos créditos correspondeu à CEFU era de 10 anos contados a partir do 15º dia posterior ao mês que se verificou a geração de energia elétrica tendo por fundamento a regra da cobrança preconizada no artigo 2º da resolução 67 E como se trata contudo de lançamento da CEFU o dispositivo a ser observado é aquele inscrito no artigo 47 da 9636 E, desse modo, acompanha-se a manifestação da Procuradoria de que o marco inicial ocorreria a partir do 20º então, não é o 51º, mas sim o 20º dia do mês subsequente ao da geração na hipótese de descumprimento da obrigação de fornecer para ANEL as informações necessárias ao lançamento a partir do 20º dia do mês subsequente da geração Entende-se, tem início o prazo decadencial para a agência realiza o lançamento, então E quanto ao pedido de parcelamento, julga-se que sua concessão se encontra por hora inviabilizada seja porque os créditos sequer foram objeto de lançamento e, portanto, não se encontram devidamente constituídos seja porque inexiste regulamentação específica que autorize o parcelamento de crédito da CEFU A partir dessa argumentação e das considerações apresentadas no processo 48.500.2109.2008.32 voto por conhecer do pedido interposto pela Chimei em face do despacho 2.662.2013 Quanto ao mérito, indeferir o pleito de afastamento da exigência da CEFU relativa à energia gerada anteriormente a 30 de março de 2004 da parcial provimento ao pleito de alteração do início de decurso do prazo para lançamento da CEFU para retificar o despacho 26.62 nos seguintes termos, onde se lê contados a partir do 51º dia lê-se contados a partir do 20º dia e indeferir por ausência de previsão legal o pedido de parcelamento da CEFU devido ao voto Em discussão Em votação Com o relator Eu voto com o relator Também voto com o relator Proclamo que a ditadura decidiu por conhecer do pedido de reconciliação interposto pela Chimei em empreendimentos e participação limitada em face do despacho 2.662.2013 e quanto ao mérito indeferir o pleito de afastamento da exigência da compensação financeira pela utilização de recursos hídricos relativo à energia gerada anteriormente a 30.03.2004 da parcial provimento ao pleito de alteração do início do decurso de prazo para lançamento da compensação financeira para retificar o despacho 2.662.2013 nos seguintes termos desde o 51º dia para o 20º dia e indeferir por ausência de previsão legal o pedido de parcelamento da compensação financeira devida para o esporte ser o place que parte para elas para terceiro